Episódios banidos de Pokémon. É, a franquia Pokémon, ela realmente tem um público mais jovem, mais teen, só que, às vezes, tem algumas piadas internas ou até mesmo cenas que remetem a coisas não muito legais, que acabou sendo banidos em alguns países. Então, é esses episódios que a gente vai caçar pra trazer aqui pra vocês. Vou dar um exemplo de cara. Quem lembra daquele episódio onde o James está com um seio gigantesco assim? Hum, hum, era de... Claro que foi uma piada, aquela cena, tudo mais, só que acabou ofendendo certas pessoas. E é disso que a gente vai falar mais pra frente. Então, se você já gostou aí do conteúdo do vídeo, então já deixa o like só pra você não esquecer. Desce aí, clica no joinha, fechou? E comenta aí o que você quer ver no próximo episódio do Conta aí, Faiu. E o galera, firmeza, aqui quem fala é o Faiu. E bora pra essa lista que tá top. Então, já comecei aqui falando sobre as tetas do James, então vamos terminar essa história aqui. Esse episódio é mais ou menos assim. A Ashbrook Mish tava descansando depois de uma jornada em uma cidade linda e litorânea. E a Mish, ela decide participar de um concurso que tava tendo lá de beleza, usando biquínis. E ela fica surpreendida quando vê Jesse e James participando do concurso. E nessa surpresa, ela pergunta pro James. Ué, você não é um menino? Daí ele responde falando. O que que importa? Hoje eu tô linda, tá ligado? Tem até outro momento que os seios falsos são inflados e até dobram de tamanho. Esse episódio foi banido nos Estados Unidos por apresentar essas cenas exibicionistas e supostamente estar associada a homossexualidade. Então, eles decidiram deixar de lado ali pra não dar beota ali, ó. Mas aqui no Brasil foi passado tranquilamente esse episódio. O pessoal aqui falou, ah, dá nada. Tem um episódio de Pokémon lá no começo da Jornada do Ash, que eles vão pra uma cidade onde tá sendo destruída por vários tentacus e um tentacruel gigantesco, mano. E, parça, o que que deu nessa cena aí? Tá lá os tentacruel derrubando tudo, derrubando torres e tudo mais. Só que essa parte de derrubar torres não deu muito certo nos Estados Unidos, tá ligado? Por conta de algo que aconteceu aí no... Blá, 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 censura, blá, blá, blá. Caiu umas torres, tá ligado? Não sei se você já ouviu falar. Acabou meio que associando o episódio a esse acontecimento que foi muito marcante no mundo todo, né? Então, eles decidiram banir esse episódio por conta de... de associações aí, tá ligado? Mas, de novo, aqui no Brasil tá tudo de boa. Você consegue assistir esse episódio tranquilo. Esse episódio aqui é clássico, mas eu não poderia deixar de fora. Que é aquele clássico soldado elétrico e porigão. E aí não se lembra daquele acontecimento onde tinha o episódio da série de Pokémon que fez a galera aí todo derrubar. Foram pro hospital por conta de dores de cabeça, náuseas, convulsões. Foram mais de 700 crianças e jovens japoneses que sofreram com esse episódio. Então, obviamente, esse episódio foi banido no planeta inteiro. Deixando assim Pokémon com uma reputação muito negativa. É aquele bagulho, eu só não fui de ralo também porque eu não tava nem pensando em nascer. Porque esse episódio é lá de 1997. E, mano, o curioso é que esse episódio passou até mesmo no jornal aqui do Brasil, mano. Acho que foi ali na Globo, tá ligado? Porque tem o William Bonner. Vou deixar aqui um trecho da reportagem pra vocês darem uma conferida. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. O que que acontece nesse episódio é que Ash e seus amigos vão para o cyberspaço. E lá a Equipe Rock já faz o que? Mete bala neles atacando o míssil de tudo que é canto. Então, pra se proteger, o Pikachu foi e tá com o choque do trovão. Que fez vários flashes de luzes azuis, vermelhos, freneticamente assim. Que acabou fazendo as crianças aí terem a visão embaçada, dores de cabeça. Algumas até teve ataques epiléticos e convulsões, mano. Pra você ver o tamanho da treta, ficaram questionando ainda se o anime ia continuar depois desse episódio. Mas claro que continuou, né? E tanto que o Porygon, não sei se vocês já perceberam, o Porygon e o Porygon 2 ou Z, nunca mais apareceram no anime. E se aparece ali é bem coisa rápida, treta. Coitadinho do Porygon, hein? Mas aí, eu não sei se é só comigo, mas sempre quando falo do Porygon, eu só lembro do Leon do Coisa de Nerd caçando ele lá no Pokémon GO. Faz mó cota, mas cara, da hora. Velhos tempos, velhos tempos. Quem aí se lembra disso? Comenta aí embaixo. E aí, gente? Vocês estão gostando do vídeo até agora? Por favor, deixa o like aí se você não deixou no começo do vídeo. Você não sabe como isso me incentiva muito a trazer novos vídeos aqui pro canal. Tanto mais nessa fase que ele tá passando, que talvez eu possa perder o canal e tudo mais. Eu creio que isso não vai mais acontecer, por conta que eu excluí os vídeos. Mas se você não sabe o que eu tô falando, vê esse card aqui em cima que eu explico tudo o que aconteceu no meu canal aqui, mano. Então, diante disso, eu já peço por gentileza que vocês me sigam em alguma rede social que vai tá aí na descrição. Pra você não perder o contato comigo, fechou? Agora, se você quer entrar na minha liga, por favor, vira, seja membro aí no canal. Que você vai ter vários benefícios muito legais. Tanto que você vai ter meu WhatsApp pessoal. Vai conseguir aí comentar vários emojis bem legais. Como o Pikachu mostrando a bunda, mano. Muito top mesmo. Por favor, me dá essa força aí. Beleza? Agora o episódio que eu vou falar pra vocês, ele não foi banido. Mas sim censurado. Acontece várias censuras em vários animes. Como, por exemplo, um bem popular é o Sanji. Pra quem aí não sabe, o Sanji, ele é mó fumante tabaqueiro. Mas quando ele veio pras nossas bandas, ele acabou tomando uma censura. E agora ele fuma um belo pirulito. Eu não sei muitos detalhes, porque meu foco aqui é Pokémon. Voltando pro Pokémon, em um episódio de Pokémon Jornadas. Tem esse malandro aqui, que ele é tipo um recepcionista. Ele tinha um bigodinho muito peculiar, diríamos, digamos, de passagem. E esse bigodinho, ele lembra um cara aí que marcou o planeta inteiro. Mas negativamente, eu não quero falar o nome dele aqui. Vai que dá merda, mas é o tipo... Blá, 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 censura, blá, blá, blá. Então, o que aconteceu? Quando ele veio aqui o anime pras nossas bandas. Acabaram depilando o cara. É, ele ficou sem o bigodinho maroto dele. Assim, pra mim, é só um bigode. Eu não vou olhar pra esse maluco e falar... Meu Deus, esse anime de Pokémon. Olha a apologia que eles estão fazendo. Eu não acredito nisso. Ah, dá licença, mano. É só um bigode num figurante aleatório. Mas, pra não dar merda, é melhor tirar o bigode mesmo. E pronto, acabou o fim de história aí. Tem outro episódio também que esse é muito absurdo, cara. Mais punk do que o do Adolfinho, mano. É lá por volta do episódio 35 de Pokémon, lá no começo. O nome do episódio é A Lenda de Dratini. E, cara... Apontaram uma pistola pro Ash, mano. Quer morrer? Você acha que é quebrar a linha de Pokémon? Mano, vou te encher de ba... Então, o que que acontece nesse episódio? Ash, Mish e Brock chegaram na Zona Safari. E tão lá se aventurando de boa, legal. É acabar achando um local onde encontraram um senhor. Metendo do louco, já mandou ele escalar a boca. Aí, se não bastasse a falta de educação, ele ia apontar a arma pros três assim e fala... Vocês querem levar tiro? Daí, mais pra frente no anime, também chegou a equipe Rocket. Pegou esse véio aí. Deixou ele como refém, com armas mesmo. Apontando pra cabeça do véio. Já Pokémon aí, já não tinha arma nada, tá ligado? Aí, era só tiro e poucas. E você acha que acabou por aí? No finalzinho ali, o Meow aparece em determinada cena com um bigodinho parecido. Só que aí, fazendo claríssima alusão. Blá, 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 censura, blá, blá, blá. Obrigado? Esse episódio foi banido, considerado totalmente irresponsável no tratamento de armas e violência. Conta criança. Por isso, não chegou nem ser dublado em inglês. Só passou ali na Ásia e ficou por lá mesmo. Só que esse episódio, ele era um episódio bastante importante. Por conta que o Ash capturou um Taurus. Ou seja, o público ocidental nunca descobriu como o Ash conseguiu capturar o seu monstrinho aí, o Taurus. Novamente, tô passando aqui suave e humildemente pedindo pra você deixar o seu like aí, fechou? E não esquece de comentar ali se você gostou do vídeo. Tamo ficando por aqui, mas é aquele negócio. Se a história dos episódios banidos e censurados de Pokémon mostra a complexidade de produzir conteúdo que agloba em toda a audiência global, considerando diferentes culturas, sensibilidades e eventos históricos. Esses episódios também destacam a influência que a franquia Pokémon exerce sobre a cultura pop. E como ela pode provocar discussões e reflexões sobre questões sociais e éticas. Gostou dessa frase maravilhosa? Tá lá no meu site, tiofile.com, porque esse conteúdo saiu primeiro lá, antes de virar esse belo vídeo, fechou? Então passem lá que esse é um projeto que eu tenho aí em paralelo, que eu também sou blogueiro agora. Valeu, gente! Fui!